E aí, rapaziada, eu sou o Leo, estamos aí pra mais um vídeo e hoje eu vim falar de uma coisa muito importante, tá? A gente vai ter aquelas grandes mudanças que estão pra chegar no jogo, tá? E uma dessas grandes mudanças é a mudança da chave, velho. A chave vai mudar, a gente não vai pegar mais dupe de personagem aqui na missão avançada, tá? A gente vai passar a pegar seletor de personagem sazonal e eu vim falar pra vocês quais são os essenciais pra sua conta ou quais que você deve masterizar pra você poder fazer algum evento, pra você poder fazer alguma pontuação em boss. Então, cara, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, muito importante, velho. E vamos lá, velho, me diga aí nos comentários quantas chaves vocês têm pra vocês poderem estar aí pegando os personagens de temporada porque essas chaves vão se transformar em caixas de seleção, tá? Então, deixa o like. E, antes disso, rapaziada, se você quer ficar mais forte, apenas 25 mangos, análise de conta, eu te ajudo muito, velho. Pode ser em live, pode ser fora de live. É só me chamar no Discord, o link tá na descrição do Discord. Chama lá ou até mesmo pode chamar nas redes sociais, tá? Tem o social também na descrição, tá? Lembrando, se você quiser algum farm, grind, evento, quiser que eu faça seus PVPs, pode me chamar também que eu faço farm pra galera, tá? Tá tudo no Discord lá. É só me chamar que eu explico como é que funciona, tá? Também tem no comentário fixado a lojinha aqui do canal com alguns achadinhos, tá? Bora pro vídeo. Vaziada, eu já falei em um vídeo anterior e vocês devem saber já que isso aqui vai mudar, tá? Cara, ainda não tem a data clara, mas eu acho que até o final do mês já muda, tá? Eu acho que não vai dar pra completar mais uma vez essa... Pra pegar mais um dupe de personagem, infelizmente. Eu já tô com cinco graças ao meu farm imparável. Mas não vai dar pra pegar mais uma chave. Creio eu que a mudança já vai vir logo na sequência, porque eles já anunciaram já tem um tempo, tá? E o que a gente tem que saber sobre essa mudança, tá? Nossas chaves vão virar caixinha selecionável e a gente vai ter que selecionar com muita cautela, velho. Por quê? Porque tem magos que são extremamente essenciais dentro do jogo pra gente poder fazer pontuações, pra gente poder jogar legal, tá? Por exemplo, se você não tiver a Charlotte, na minha opinião é o personagem primeiro que você tem que pegar. Já deixa com duas dupes, legal, tá? E se você tiver sem quase nenhum de temporada e você tiver mais de uma chave, velho, talvez seja boa você pegar alguns outros, né? Porque, por exemplo, o Magna tá sendo muito requisitado pra fazer pontuação em boss. O Burn dele machuca muito o boss. Então isso é uma parada bem legal, ajuda muito a pontuar. O pessoal tá usando lá no Arquibarox pra poder pontuar 200 milhões, 300... 300kk tá bem bizarro, né? Eu acho que eu vou até upar o meu pra poder pontuar melhor, né? Por ele ser tão forte. Mas eu não sei se ele sem as passivas vai ser tão interessante, né? Então eu tô pensando ainda o que eu vou fazer pra jogar legal com ele, tá? Pra fazer a pontuação no boss também, tá? Nós temos eles, nós temos o personagem... De uso de temporada aqui vocês já conseguem ver, velho, né? De temporada parece bem fácil, né? Porque, ó, temporada 1, temporada 2... Vamos falar pela ordem, tá? Eu acho que não tem por que pegar o Asta Season 1. Nem a Noelle Season 1, tá? Sendo bem honesto pra vocês. Tem personagens muito mais importantes de temporada. Que acabam sendo muito mais efetivos, tá? Essa Noelle também acho que não tem por que pegar ela se você ainda não pegou. Deixaria passar tranquilamente. Essa Noelle também eu esquiparia fácil. O Lucky também esquiparia fácil. Ele até que é forte, mas... Ele é um meta meio diferenciado. Um off-meta azada, né? Os dois Iame também não tem por que. O Magna, como eu disse, seria uma boa aquisição. A Charm seria uma boa aquisição através das chaves. Através da caixa de seleção. A outra Charm também é uma aquisição interessante. Porque ela é bem forte, bem... Ela tem imortal e tal. Ela é um personagem bem completo, eu diria. Mas a gente tem que colocar aqui que tem a Vanessa. Eu não sei se a Vanessa já vai dar pra pegar. Porque eu não lembro de que temporada que a gente tá, velho. Vai ser até temporada 10, né? A gente tá em temporada qual? É, a gente tá na 10. Vai dar pra pegar a Vanessa também. Vai dar pra pegar a Vanessa Cisoura. Cara, tem muitas opções, né, velho? Mas tem que pegar com cuidado, rapaziada. Tem que tomar cuidado. Gauche é um que eu com certeza vai ser o primeiro que eu vou pegar. Se eu tivesse que colocar uma Tire Elite seria a Charlotte Gauche no topo 100%, tá? Como personagem de temporada. Eu, talvez, eu deixe minha mimosa duas estrelas. Porque ela é bem roubadinha duas estrelas, tá? A passiva dela duas estrelas é bem legal. Ela vai curando 15% dos próprios PVs de todos os aliados. Ela acaba sendo um personagem bem diferente, né? Muda bastante, fica bem forte, tá? E também, se tiver ela, foi melhor ainda, né? Ela é bem, bem, bem bizarra, mano. Ela é bem bizarra. Muito forte, mano. Muito forte, mano. Ela, cinco estrelas, é um dos personagens mais fortes healers, né? Curandeiros. Tá bem legal. A Season 1 não tem porquê. Os ouro, eu acho que não tem porquê também você pegar, tá? Por simplesmente eles não terem um kit tão completo, um kit tão interessante. O William, ele é mais chato do que o Uchul. Esse William aqui, ele é mais chato do que o Uchul. Ah, eu não acho que seria tão interessante. O Jack, eu... Cara, eu não acho que ele seja o personagem que vai fazer tanta diferença, tá? Então, não pegaria também. Acho que dá pra esquipar tranquilo. Preciso nem falar do Nozel, né? Que esse meta dele aqui de remover Mercúrio... Esquisita. Cara, é esquisito. Ele é esquisito. Não tem como, velho. Ele é estranho. Essa Charlotte, que é o personagem... Ela e o William são os mais rápidos do jogo. Porém, eles não têm... Sabe? Eles não têm skills que fazem o time ter sobrevivência, sabe? É só counter-attack, counter-attack. Então, é mais pra um time chato do que pra um time que vai realmente sobreviver e dar dano, né? Se ela tivesse como ficar dando redução de dano, né? Ou até mesmo uma coisa mais na pegada dessa aqui como benção da proteção... Cara, existe o mundo, mas infelizmente ela não faz isso, né? Como eu disse, Charlotte top dos tops. Fuego é uma aquisição interessante, mas... Talvez pegar o Magna seja melhor, né? O Magna acaba sendo mais requisitado aí pra vários conteúdos, né? A gente tem também a Karrono, que ela tá bem forte. E ela vai continuar bem forte pra jogar com o novo Asta. O Black Advisor. Então, cara, eu acho que é interessante pegar ela também. Eu vou pontuar agora aqui os que eu acho mais interessantes, tá? Só vim falar um pouquinho de cada pra gente poder saber, né? Rapaziada, top 1, né? Sem sombra de dúvidas, seria a Charlotte. Pra você ir atrás. Até mesmo de deixar duas dupes. Top 2 seria o Gauche. Acho que o Gauche não precisa de duas dupes. Acho que ele é tranquilinho. Uma só. Ele só precisa talpado, né? Com equipamento decente. Ele já cumpre seu papel. Tá? Depois dele, velho... Então, entre os personagens que a gente tem aqui, mano... Eu estou pensando em personagens que vão durar. Pra você pegar. E eu pegaria a Vanessa. Porque ela é extremamente chata. Mesmo sem estar duas estrelas, cinco estrelas, tá? Ela é extremamente chata, cara. Ela incomoda muito, mano. Muito mesmo, tá? Então, eu acho que ela vale a pena sim, tá? Você pegar ela pra você poder masterizar. Vou falar o top 5, tá? Pra você ir atrás. Mas depois, cara... A gente já chega numa pegada mais... Dá pra pegar um DPS. Se você já tivesse personagens aqui que eu falei. Talvez você ir atrás de um Magna. Seria interessante. O Magna é uma aquisição bem legal. E vai ajudar muito nos bosses, etc. E a gente também tem... Né? A nossa queridíssima... Mimosa. Que eu acho que ela... Que dentre os que a gente já falou... Ela, com certeza... É uma personagem que faz diferença na conta. Tá? E daí depois, cara... Vai depender da sua situação. Né? Tipo, essa Noelle aqui... Ela é full PVE. Até dá pra pegar ela como uma... Sexta opção ali. Se você tiver meio... Capenga de PVE. Quer fazer mais fácil. Tem... Tem uma... Tem a torre aí pra quem é iniciante. Ela pra iniciante até que é bom, rapaziada. Porque ela... Funciona muito bem mesmo com equipamento baixo. Pela barreira dela e tudo mais. Então até que é bem legalzinho. Mas... A longo prazo... PVP... Boss... A gente acaba não usando muito ela. Porque ela não vai bater muito. Ela só vira um suportizão. E daí acaba não sendo tão interessante. Então... Fica a dica pra vocês aí. Rapaziada... Sem que mudar... A... A chave pra... Personagem de seleção... Eu vou fazer um outro vídeo. Vou fazer um vídeo detalhado. Tá? Vou dar algumas dicas a mais também. Então fiquem ligados no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o like. Segue lá nas lives... No canal de lives. Eu vou fazer algumas lives aqui no YouTube também. Pra vocês que foi bem legal a live ontem no YouTube. Apontando no Arquiberox. Então eu vou fazer sim. Tá bem da hora. E lembrando rapaziada. Análise de conta. Me chama no Discord. Se você quiser também... Tira dúvidas e tudo mais. Manda no Discord lá. A galera mesmo responde já. Às vezes não vai nem precisar me esperar responder. Tá? E aquela metinha de likes. Também tá sempre aí rapaziada. Pra gente poder fazer as análises grátis na live. Fechou? Tamo junto. Valeu. E até a próxima.